O Brasil era uma coisa antes dele, musicalmente, e era outra depois de sua atuação. E com o tempo, além da flauta, ele arrisca um saxofone nas noites cariocas. E eu acho que um dos primeiros ensinamentos dele é isso, eu discuto sempre o que o mestre fala pra você. Na Índia, meu marido estudou canto, canto indiano. Eu estudava cítara e tabla, e assim a gente se completava. A primeira frase que ele me falou foi assim, não existe nada de errado na música, só aquilo que algum instrumento não possa tocar. E foi lá e começou a ensinar música lá no Colégio da Mamãe. Um homem muito inteligente, muito culto, mas nós temos uma orientação completamente diferente. Tudo bem, Hans? Eu fui com uma enorme curiosidade, porque o nome do diretor era Colo Reuter. Eu vejo o Colo Reuter como um nômade, um nômade dos códigos, entendeu? O artista e seu tempo. Eu percebi, percebi que o futuro só podia ser o mundo da integração e não o mundo dos conflitos. E a minha imagem do mundo, a minha volta de chão, se formou desse jeito. Han Joaquim Colo Reuter, que é o nome completo do nosso professor, ele desembarcou no porto do Rio de Janeiro em novembro de 1937. Ligia Amadio, regente e pesquisadora da obra de Colo Reuter. Ele veio de Gênova, da Itália, no navio Augustus. Quando ele chegou aqui, ele vinha procurando emprego, sem muito dinheiro, e tentava fugir de uma Europa que já pronunciava os horrores que iria passar nos próximos anos. Dessa maneira, ele começava no país aquela missão didático-pedagógica que o caracterizou e que realmente talvez tenha sido a maior contribuição desse professor ao nosso país. Eu sou um homem do terceiro mundo, eu tenho que trabalhar no terceiro mundo, porque o futuro é o terceiro mundo. E eu penso isso até hoje. Eu acho que a importância de Colo Reuter é inegável na música brasileira. José Miguel Wisnik, músico e professor de literatura brasileira. Foi ter, desde o final da década de 30, introduzido no Brasil as questões da música contemporânea, da linguagem da música que tinha vindo depois do atonalismo, do decafonismo, e na verdade um pensamento da música internacional que tinha se desenvolvido depois da chamada crise do sistema tonal. Então, o Colo Reuter fez um grande papel nessa modernização da música brasileira, que vivia naquele momento um período voltado por uma intensa busca da música nacional, da nacionalização da música brasileira, através da incorporação no repertório da música de concerto, da pesquisa da cultura popular folclórica, da música popular rural. E esse programa para a música brasileira, ele, vamos dizer assim, tomou a preocupação, ele ocupou a obra dos principais compositores brasileiros na década de 20 e 30, como o Villa-Lobos, o Lorenzo Fernandes, Camargo Aneri, Francisco Mignone. E esse programa para a música brasileira tinha uma forte liderança teórica e prática do Mário de Andrade. Então, quando o Colo Reuter trouxe esses dados, pôs em circulação no Brasil esses dados da música internacional, isso criou um certo conflito com a hegemonia da preocupação nacionalista que Mário de Andrade, em 1928, dizia que era tão necessária no Brasil que músico que não seguisse o projeto nacionalista era como um pedregulho na butina que teria que ser jogado fora. Nesse sentido, é que a presença do Colo Reuter, de professor, animador cultural, fazendo publicações, revistas, escrevendo, compondo, ela trouxe esse outro polo que estava naquele momento, digamos assim, reprimido na produção musical brasileira e fez com que se criassem outras sínteses, né, que resultaram mais tarde em desdobramentos importantes. A personalidade do Colo Reuter, que desde criança foi bastante instigante e desafiadora, em diversas situações ele era mal comportado, fazia travessuras, mas colocou, né, desde cedo, em situações bastante desagradáveis e muito difíceis. Eu vim de uma família não muito interessada em coisas culturais. Eu estudei música, no fundo, por acaso, porque eu era um moleque muito levado. Então, a escola, quer dizer, o colégio, se queixou do meu pai, o meu pai me prendeu dentro de um quarto durante, não sei, talvez dois meses. Eu tive, eu não podia brincar com os colegas na rua, nem nada disso, mas precisava ficar lá e fazer deveres, deveres da escola, né. No entanto, não se pode fazer deveres o tempo todo. Então, eu arrumei meu quarto, e também nos armários, e nos armários encontrei uma flauta, uma flauta antiga do exército austríaco, que se chama Flajolete. Eu comecei a tocar essa flauta, e comecei a gostar de música. Então, eu ouvi muita música, numa espécie de, espécie de rádio, era um cristal, um cristal que se procurava com, com agulhas. e se ouvia, então, a nota de uma estação de rádio. E assim, eu ouvi as primeiras coisas de rádio, quando foi isso, mas não, eu tinha 13, 14 anos. Bom, mas finalmente, eu resolvi estudar música. Meu pai, naturalmente, não queria isso, eu tive que fugir de casa. E não foi só isso, porque minha família era uma família muito conservadora, e não era nazista, mas era monarquista. Então, eu era justamente o contrário. Então, eu fugi de casa para estudar em Berlim. ele estudava flauta e música lá, né? Ele tinha se decidido pela música, e já tinha sido uma situação constrangedora na família, já que o seu pai era médico, inclusive diretor de um hospital na sua cidade, e toda a família esperava que Karl Reuter se tornasse um médico. E ele, contrariando as expectativas, se decidiu pela música. Então, quando ele estava em Berlim, na Rolschul, que era a principal academia de música, todos os estudantes foram praticamente obrigados a se ligarem a uma associação de estudantes relacionada ao Partido Nacional Socialista. Eu me neguei a fazer isso. Então, saí da escola, da escola de música, e fui estudar em Genebra. O que realmente o impulsionou, não só é esse fato, mas o que o impulsionou a deixar definitivamente a Alemanha e partir para a Suíça, foi um incidente que ocorreu na sua própria casa, em Karlsruhe. Ele voltando para o Natal, para uma comemoração em família, ele tinha amigos, inclusive judeus, e o pai dele, num almoço, numa reunião de família, perguntou por que que ele tinha deixado que as pessoas o vissem caminhando com um amigo judeu. A situação já era bastante delicada na Alemanha daquela época. E Karl Reuter se sentiu muito até ofendido com essa colocação, porque, enfim... Bom, Karl Reuter, com isso, se mudou para Genebra e começou a estudar flauta, com Marcel Móes, no Conservatório de Música de Genebra. Bom, e lá eu estudei, estudei em primeiro lugar com o Scherchen, que até hoje foi o meu professor que mais me formou, foi o melhor professor que eu tive, porque eu sigo os conselhos dele até hoje. Estudei com ele na agência em Genebra, em Nuchatel, e também em Budapest. Essa amizade com o Hermann Scherchen se estendeu até a morte do maestro, que ocorreu em 1966. Para sobreviver, porque a família não apoiou essa decisão, ele trabalhava na rádio, em Genebra. Ele tocava em orquestra, em grupos de câmara ou como solista? Eu tive que trabalhar muito cedo. Eu era flautista e comecei a fazer uma carreira como concertista de flauta na Europa inteira. Quer dizer, durante dois anos, eu posso dizer, eu conheci a Europa toda, desde a Escandinávia até o sul da Itália e desde a França até a União Soviética. Então, eu viajei, trabalhei em outros países, conheci outra gente, outros colegas da minha geração e assim se formou através desses acontecimentos sociopolíticos e culturais, pode-se dizer, a minha imagem do mundo. Nessa mesma época, em que Karl Reuter estudou no Conservatório de Música de Genebra, ele namorava Ursula Goldschmidt, que ele tinha conhecido em Berlim. Essa moça era semi-judia, filha de pai judeu e mãe ariana. Bom, os dois resolvem ficar noivos e Karl Reuter, nas férias de verão de 1937, visita os pais que estavam na Itália para apresentar a noiva. Alguns meses mais tarde, Karl Reuter vai a Berlim porque ele tinha que renovar o passaporte que já estava vencendo. Todos os anos eles tinham que renovar e para conseguir uma nova licença para permanecer mais um ano no estrangeiro. Quando ele vai renovar o passaporte no Ministério da Guerra, ele é informado que o seu passaporte seria retido ali e que ele deveria entrar em contato com um determinado general. Achei isso muito estranho que o general queria falar comigo porque eu era um estudante antifascista e naturalmente pacifista também. E era militante realmente contra os nazistas. Quando ele vai conversar com esse general, o general explica para ele que a própria família havia entregue às autoridades militares uma informação de que ele estava para se casar com uma semi-judia. E com isso ele teria ou que romper esse noivado ou ele seria entregue às autoridades militares. Não pode imaginar o meu nervoso a situação em que eu me encontrava. e no dia seguinte eu voltei a ele e ele me disse então qual é a notícia que você me tem que dar? Eu disse eu vou manter manter o meu namoro com esta moça. Então o general que era um general parece do antigo exército foi muito simpático ele se levantou me abraçou que na Alemanha é uma coisa especial vamos dar um abraço a alguém e me agradeceu e disse olha que nós tivemos ótimas informações eu já estava viajando o mundo todo como flautista dando concertos então eles se informaram sobre o meu comportamento nas embaixadas da Alemanha naquele tempo ele disse nós tivemos ótimas notícias e espera um momentinho então ele me deu uma papelada para eu poder sair passaporte eu podia sair praticamente ilegalmente não eu mudei então para para Ginebra com isso Karl Reuter decide realmente fugir em 24 horas ele sai da Alemanha num dos cursos que Karl Reuter tinha feito com Hermann Scherchen num concerto de encerramento desses cursos que ele tinha feito como regente ele conheceu um embaixador brasileiro estava presente nesse concerto e convidou Karl Reuter para um jantar na sua casa nessa reunião ele sugeriu ao professor que poderia ajudá-lo caso ele tivesse interesse de vir para o Brasil ele me disse olha que se você precisa de mim eu sou seu dispor ele me mostrou também retratos a gente falou muito do Brasil etc essa oportunidade surgiu como uma salvação realmente e assim ele veio para o Brasil e eu tive um convite para dar uma série de concertos na América Latina então eu aproveitei esse convite viajei toque no Uruguai no Brasil na Argentina no Chile etc mas eu gostei mais do Brasil então como eu sabia que a guerra vai estourar eu optei pelo Brasil não porque o país especialmente bonito porque todos os países em última análise são bonitos mas eu gostava mais da gente da gente no Brasil do que da gente dos outros países da América Latina e então eu fiquei aqui primeiro ilegalmente naturalmente foi o estado de pré-guerra que o empurrou para cá Heitor Alimonda pianista e compositor mas o bichinho belicoso parece já havia se instalado nele pois ele causou se não uma guerra uma verdadeira revolução no meio musical brasileiro quando Karl Reuter chegou no Rio de Janeiro ele se hospedou numa modesta pensão em Laranjeiras e saiu à procura de Vila-Lobos que já era internacionalmente conhecido e ele tinha conseguido trazer uma carta de recomendação em que ele poderia se apresentar a Vila-Lobos Vila-Lobos foi a primeira pessoa que eu conheci conheci no Brasil eu fui com ele ao cinema porque ele gostava muito do cinema de faroeste coisas assim eu fui com ele foi com a turma dele muitas vezes assistia nós com o jantar o almoçar etc Vila-Lobos o recebeu muito gentilmente inclusive e perguntou ao Karl Reuter que repertório que ele estava preparado para tocar porque não se esqueçam que Karl Reuter era um flautista e já com bastante atividade na Europa tão jovem já tinha feito muitos concertos e Karl Reuter fala enumera sonatas de Hindemith Bá Beethoven Vila-Lobos imagina esse repertório não serve para cá você não toca o vôo do besouro do Himsky-Korsakov e Karl Reuter sai procurando essa partitura onde ele poderia comprar consegue uma partitura e estuda como um louco inclusive ele sofria muito com calor aqui no começo porque imagine e assim ele se prepara para uma audição mas pelo jeito ele não teve muito sucesso porque ele não conseguiu nenhum emprego a partir dessa sua tentativa eu sobrevivia primeiro vendendo tudo que eu tinha trazido de fora essa é a primeira coisa que se faz vendi tudo máquinas fotográficas vendi flautas eu vim com três flautas flautas de prata etc vendi tudo como ele não conseguiu um emprego quando ele chegou aqui ele tentou sobreviver graças a um dinheiro que ele tinha ganho em Paris alguns meses antes em que ele tinha se apresentado na exposição mundial de Paris ele tocava uma flauta de acrílico transparente que ele tem até hoje finalmente eu aprendi aprendi gravar música não gravar como aqui se grava mas eu gravei música como em chumbo quer dizer chama isso gravação de partituras não eu estudei isso estudei mais ou menos um ano essa técnica talvez eu seja o único compositor do mundo que gravou suas próprias músicas mas quando eu tinha terminado minha aprendizagem a firma firma faliu então me venderam junto com todos os aparelhos e ferramentas e tudo isso me venderam para São Paulo a uma editora que se chamava acho que não existe mais manjone então eu comecei a trabalhar lá e fico muito doente porque esse negócio de trabalhar com chumbo é muito perigoso estive muito tempo doente vivendo numa espécie de casa em Indianópolis Indianópolis não era Indianópolis de hoje naturalmente meu grande amigo que sempre veio me visitar foi Camargo Guanyeri que depois se tornou meu grande adversário mas naquele tempo ele era muito amigo meu sempre me visitava eu fiquei muito tempo doente e fui depois ao Itatiaia me refazer me lembro-me muito bem que ele foi durante algum tempo hóspede de minha mãe em São Paulo logo que chegou da Europa Lídia Alimonda pianista e professora na rua o doutor Oscar Freire ainda uma pequena casa muito agradável não havia movimento minha mãe tinha muito interesse por música aliás ela nos deu a todos os irmãos um estímulo maravilhoso e Correuta morou bastante tempo lá como pensionista dando aulas mais tarde meu relacionamento com ele tornou-se mais profundo porque fui aluna dele durante algum tempo e ainda mais tarde quando morei na Suíça tivemos um trabalho muito grande muito bonito fizemos em Stuttgart para a rádio o ciclo das sonatas de Bach que ele é um excelente flautista e um contato muito grande e que tive a sorte e o privilégio de através do Correuta conhecer grandes nomes da música contemporânea atual naquela década de 50 depois desse período eu comecei a estudar no Rio com Luiz Americano que era um grande saxofonista da época compositor de choros soninos etc eu estudei saxofone também e ganhei minha vida como saxofonista num conjunto que tinha o nome Danubio Azul que a noite tocava na Lapa do Rio de Janeiro e com o tempo além da flauta ele arrisca um saxofone nas noites cariocas Carl Reuter e a sua noiva Úrsula se instalaram no Brasil e se casaram secretamente em abril de 1938 eles temiam as punições que poderiam adivir das leis racistas do nazismo Úrsula a esposa de Carl Reuter a primeira esposa voltara à Alemanha tentando resgatar parte dos seus bens que seriam certamente confiscados e Carl Reuter nesse tempo ele se embrenhou no norte e nordeste do país juntamente com o pianista Egídio de Castro e Silva em uma turnê do projeto Instrução Artística do Brasil em Belém do Pará eles tocaram no Teatro da Paz e depois empreenderam uma pitoresca viagem em um navio que vinha de Liverpool na Inglaterra e adentrava o território brasileiro através do Rio Amazonas em Manaus ele recebe uma mensagem da embaixada alemã ele estava sendo convocado para servir o exército na Alemanha ele volta imediatamente para o Rio de Janeiro e tenta se desvencilhar disso mas evidentemente não consegue então dessa maneira quando ele não parte ele fica no Brasil ele permanece aqui não parte para a Alemanha ele se torna um desertor evidentemente com essa situação ele acaba perdendo a própria nacionalidade com o início da segunda grande guerra mundial a situação do professor se torna ainda mais delicada uma vez que ele é considerado traidor pelos alemães e é visto como um alemão e portanto um nazista pelos brasileiros bom assim foi até 1939 quando começou a guerra e quando o Brasil entrou na guerra eu fui preso naturalmente porque eu era inimigo achavam eles falava alemão eu não falava quase não falava português eu falava alemão me comunicava com francês italiano então eles me prenderam eu passei aqui em São Paulo primeiro no xadrez e depois se chamava isso de imigração onde os os presos políticos ficaram italianos e japoneses e foi o meu primeiro contato com japoneses depois eu passei seis anos no japão vivendo no japão mas e naturalmente os alemães até que me soltaram porque eu podia provar que não era espião ao contrário que eu estava pronto para até lutar contra os fascistas e nazistas então isso aí e comecei a vender guarda-chuvas e papel carbono não foi um péssimo com os vendedores naturalmente mas vendi alguma coisa e assim eu ganhei minha vida mas sempre estudando estudando música e compondo porque eu sabia que o dia vai chegar que eu possa quando eu pudesse trabalhar trabalhar como músico essa é uma época de grande transformação na concepção musical de Karl Reuter ele trazia uma bagagem neoclássica de Hindemith e eu observei pelas obras dele que ele realmente absorve algumas tendências do nacionalismo brasileiro embora não se diga isso sempre se fale que ele importou o dodecafonismo mas não é bem verdade inclusive há provas de que os próprios alunos de Karl Reuter já tinham informações sobre as técnicas de Schoenberg e ele próprio se interessou por isso através do contato com alunos como Cláudio Santoro por exemplo quando eu presentei a minha primeira sonata para violino solo escrita em 1939-40 do Decafônica será que um rapaz com tanto talento para o violino fazer uma música dessa espécie sem talento nenhum era o único brasileiro na época era o único porque o Guerra Pesca que foi posteriormente foi quase que uns 4 anos depois ele até trabalhou inicialmente comigo mas eu me sentia muito pouco capaz de ensinar o Guerra e eu disse olha vai trabalhar com Karl Reuter e foi com quem eu trabalhei Cláudio Santoro 5 de julho de 1981 e nas primeiras composições de Karl Reuter se percebe uma tendência à influência do nacionalismo brasileiro é muito interessante não são tocadas essas músicas mas existem estão aí existem algumas ainda porque muitas das suas obras ele tratou de destruí-las porque achou que não não condiziam mais com com seu pensamento estético eu pessoalmente não estudei com Hindemith mas o ambiente em Berlim naturalmente era hindemithiano e como Hindemith também era antifascista naturalmente porque a mulher dele era judia não ele também teve que deixar o país então todo o clima musical em Berlim naquele tempo era dentro das pesquisas harmônicas e contrapontísticas e formas e composição em geral era hindemithiano eu fui formado eu cheguei aqui e escrevi como modestamente em lá menor ele tinha criado em Berlim um grupo de incentivo à música contemporânea que se chamava Arbeitkreis für neue Musik que ele tinha fundado com Dietrich Erdmann um colega aluno de Hindemith e colega de Karl Reuter esse grupo era dedicado a interpretar composições contemporâneas a promover concertos e a mesma coisa ele fundou em Genebra um grupo que chamava Círculo de Música Contemporânea O Círculo de Música Nova de Berlim foi fundado por um grupo de alunos da Academia de Berlim entre estes eu também como uma organização militante contra a política cultural do governo nazista e isso também foi uma das razões que eu fui depois exilado e finalmente caçaram minha nacionalidade também eu vivi aqui por exemplo sem nacionalidade eu não tive nacionalidade eu era apatrida durante muito tempo Schoenberg já era proibido na Alemanha era proibido na Alemanha era judeu não o que ele seria interessante é que a família de Schoenberg era batizada era protestante mas quando Hitler fez toda essa luta contra os judeus ele voltou novamente ao judaísmo como protesto contra a atitude do governo e da política cultural naquele tempo na Alemanha eu não conhecia Schoenberg pessoalmente nenhum dos três compositores da escola da segunda escola de Viena eu não conhecia os dois mas eu estudei porque naturalmente meu mestre no fundo meu mestre até hoje Schoen fez várias primeiras audições absolutas desta turma deste grupo de compositores e eu tive muitas relações com alunos deles também e com amigos de Schoenberg e de Alvanberg e de por exemplo Schoenberg Schoenberg também naturalmente naquele tempo mudava da lapícula mudava para a dodicafonia quer dizer tinha uma série de compositores que naquele tempo começaram a abraçar a dodicafonia o público não gostava de música moderna ou música nova mas não nem sabia o que é dodicafonia ou atonal eles simplesmente não gostavam eles gostavam mais de Schoenberg de Beethoven de Mozart e isso até hoje é a mesma coisa nesse círculo de música contemporânea eles também atuavam organizando concertos públicos e também transmitidos pelas rádios como na época quando ele chegou no Brasil pouca música que hoje nós chamamos entre aspas antiga música renascentista barroca essa música quase não era realizada e mesmo a clássica não tanto era mais o romantismo e a contemporânea quase nada realmente então o trabalho dele aqui no Brasil foi muito voltado todo mundo sabe disso né pra incentivar pra promover dar a conhecer esta música as pessoas e principalmente formar um grupo de alunos que pudesse compor não sob determinados moldes que ele trouxe pra cá mas sim de maneira nova como ele chamava de maneira nova disso surgiu o movimento música viva o meu mestre xerchen criou uma revista internacional em quatro línguas sobre música excelente revista compreendo revista especializada como hoje o Carlos Cata e os cadernos de música e chamava esta revista música viva porque não era só uma revista dedicada a música nova mas era também dedicada por exemplo a música antiga arte da fuga oferenda musical de bar certos problemas de orquestração e tudo isso se discutia naquele tempo naquela revista era música viva e a música viva que eu criei aqui no Brasil não era uma organização para divulgar a música moderna era também para ampliar o conhecimento do meio musical entre nós aqui quer dizer nós fizemos muita música antiga música da idade média música da renascença etc só mais tarde quando nós já quer dizer Cláudio Santoro Guerra Peixe Dino Griga Eunice Catunda que eram todos meus alunos de composição então nós resolvemos um dia batalhar pela música moderna música de nosso tempo e deixamos a música antiga com outros grupos que nesse interim se formaram eu acho que vale a pena por exemplo a gente lembrar que por volta da década de 20 a partir da semana de 22 até a chegada de Kohreuter que se deu em novembro de 1937 a gente tinha um ambiente musical muito localizado na academia Carlos 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 Cáter compositor e musicólogo muito centrado orbitando na verdade a escola de música que era a escola nacional da Universidade do Brasil no Rio de Janeiro e a gente tinha um pouco paralelo correndo solto por exemplo na raia uma figura do porte de Heitor Vila Lopes preocupados com um aparente status quo na criação musical brasileira perceberam que sua curiosidade poderia ser atendida pelo músico alemão Catunda Santoro Guerra Peixe Krieger eu mesmo entre outros nos deixamos sacudir pelas novidades que já nem o eram tanto na Europa mas que para nós apareciam em primeira mão Vila Lopes que progressivamente foi sendo absorvido por assim dizer pelo meio ambiente e ao mesmo tempo se fazendo aceitar se impondo ao meio ambiente numa numa primeira instância no entanto ele foi simplesmente colocado à margem do sistema ele foi tido como um louco as pessoas realmente tinham uma grande dificuldade em aceitar a proposta estética a proposta musical de Vila Lopes então que essa reação dos professores do conservatório teria sido muito multiplicada caso os representantes da estética conservadora que tinham como eu disse no conservatório de música do Rio de Janeiro seu quartel geral se eles tivessem tido acesso a partitura de uma obra pouco conhecida do Vila Lopes onde Vila Lopes na verdade criativamente revolucionava o pensamento musical da época essa obra é suíte sugestiva é uma obra de 1929 para canto e conjunto de câmera e nela Vila Lopes solicita aos intérpretes dos instrumentos de sopro que improvisem melodicamente deixando realmente na partitura o material está aberto deixando apenas a determinação da estrutura rítmica e a parte melódica é improvisada então você imagina em 1929 Vila Lopes estava fazendo isso junto com o material do Choros com toda essa produção da série do Choros Vila Lopes estava contribuindo de uma forma assim absolutamente criativa de uma forma muito aberta e alinhada com aquilo que se fazia ou que chegou até posteriormente a ser feito na Europa quer dizer nesse sentido Vila Lopes estava antes do seu tempo este impulso de Vila Lopes no sentido de se apropriar de um conjunto de sonoridades e produzindo assim o imaginário sonoro do Brasil é uma atitude de fato muito original muito típica e que foi sem dúvida realizada com grande competência nós tivemos um projeto uma espécie de revista especializada também que tinha o nome Música Viva e nós dedicamos ao Vila Lopes ele era também o primeiro presidente de honra do Grupo Música Viva ele sempre dizia que foi o Grupo Música Viva que fez a primeira biografia realmente autêntica dele Manifesto O Grupo Música Viva surge como uma porta que se abre à produção musical contemporânea participando ativamente da evolução do espírito a obra musical como a mais elevada organização do pensamento e sentimentos humanos como a mais grandiosa encarnação da vida está em primeiro plano no trabalho artístico do Grupo Música Viva Música Viva divulgando por meio de concertos e radiações conferências e edições a criação musical odierna de todas as tendências em especial do continente americano pretende mostrar que em nossa época também existe música como expressão do tempo de um novo estado de inteligência a revolução espiritual que o mundo atualmente atravessa não deixará de influenciar a produção contemporânea essa transformação radical que se faz notar também nos meios sonoros é a causa da incompreensão momentânea frente à música nova ideias porém são mais fortes do que preconceitos assim o Grupo Música Viva lutará pelas ideias de um mundo novo crendo na força criadora do espírito humano e na arte do futuro Aldo Parizot Cláudio Santoro Guerra Peixe Egídio de Castro e Silva João Breitinger Hans Joachim Kauhreuter Mirella Vita e Oriano de Almeida 1º de maio de 1944 Gostaria de chamar atenção aqui para algo que efetivamente nós de uma forma corrente pouco conhecemos eu tive a oportunidade de fazer um trabalho e de conseguir levantar por volta de uns 150 roteiros dos programas radiofônicos intitulados também Música Viva que foram levados ao ar a partir de 1944 dia 13 de maio 1944 pela PRA2 Rádio Ministério da Educação e Saúde do Rio de Janeiro e que se estenderam seguramente por volta de 1952 Kauhreuter trabalhou muito com a rádio não muitos anos mas muito intensamente e a rádio sempre serviu a ele como um instrumento de divulgação desse trabalho de não só divulgar música contemporânea mas toda a música não comumente realizada trabalhava na rádio do Ministério da Educação naquele tempo eu tinha um diretor muito avançado e muito interessante como pedagogo e ele convidou o grupo Música Viva para tocar regularmente sábado à noite música moderna na rádio ele foi pessoalmente à rádio para atender aos telefonemas de protesto que chegaram das pessoas que ouviram esta música desafinada como dizeram confusa e assim em diante foi um programa bastante importante um espaço de divulgação de novas ideias das músicas que se faziam na contemporaneidade mas ao mesmo tempo das músicas de todas as épocas de todas as tendências Camargo Guardinieri Vila Lobos Radamese Nhatali e tantos mais estavam representados ao lado da vanguarda representada a ela no Brasil evidentemente pelo grupo Música Viva com composições de Cole Reuter Cláudio Santoro César Guerra Peixe Edino Krieger Eunice Catunda e também outros alunos de Cole Reuter e que estavam agregados direta e indiretamente ao Música Viva como Cornelius Auer o jovem Roberto Schnorrenberg que era da aula da ala paulista do movimento e tantos mais assim como latinos americanos consagrado Juan Carlos Paz e outros compositores de passagem por aqui Música Viva A música de hoje a música do nosso tempo é uma das realidades vivas do presente é diferente da do passado? Sim necessariamente tão necessariamente como a literatura como a pintura como a ciência como o pensar como tudo na vida contemporânea é diferente e todavia solidário com todas essas mesmas coisas do passado é melhor? é pior do que a música antiga? é o que é o que o complexo psicológico social contemporâneo permite que ela seja nunca música alguma ou pintura ou literatura alguma foram senão aquilo que o seu momento histórico permitiu que elas fossem ou aquilo que os seus criadores expressões desse mesmo momento histórico tiveram poder e condições de realizar esse programa ele é muito importante porque ele era um espaço também de formação musical esses programas tinham uma uma cor didática muito marcante e acentuada e em alguns dos programas foi se realizou até simulação de diálogo entre mestre discípulo aluno professor e aluno onde tópicos ligados à harmonia ao contraponto à estética não é um assunto tão caro sempre tão caro a Cole Reuter a composição de doze sons a música tonal a música do passado as tendências digamos mais filosóficas mais as tendências artísticas todos esses assuntos tiveram também um espaço para discussão um espaço também para a divulgação a novidade enquanto não compreendida não estudada causa escaramuça muitos ouve que preferiram não entender não estudar e sair para a briga perderam eles estuda-se até para negar principalmente para negar então quando se nega o fato é positivo foi isso que Cole Reuter veio causar pois os que se desviaram dos seus ensinamentos depois de tê-los entendido ganharam em bagagem em maturidade e são nomes no cume da composição brasileira eu comecei a trabalhar música música duricafônica que eu tinha estudado com o compositor Ernst Schoenig já em Ginebra e com Chessin também mas eu não não usava esta técnica acontece acontece que o Claudio Santoro num determinado momento me trouxe uma sinfonia para duas orquestras de cordas quando eu fui trabalhar com o Coró eu levei algumas composições Claudio Santoro e as minhas composições eram atonais quer dizer não eram dodecafônica mas eram de uma tendência assim atonalista e eu vi analisando a peça e comentando a composição dele que esteve no início dos seus estudos de composição ele eu senti uma certa tendência ao serialismo não rigoroso mas de qualquer forma eu senti isso perguntei a ele o que você conhece de Schoenberg ele quase não conhecia naquele tempo nada etc e ele que estava chegando no Brasil no princípio não acreditou que eu não conhecesse nada da música atonal ou mesmo dodecafônica eu nunca tinha ouvido nada de Schoenberg Schoenberg eu só tinha ouvido o nome dele quando se dê a história da música no conservatório e mais nada e assim mesmo citando só o homem nem citava as obras importantes o movimento de Viena nessa época a gente estudava a história da música isso não existia ainda imagina eu estudei a história da música em 38 37, 38 se não me engano nessa época então isso no Brasil que Debussy Ravel era considerado ultramoderno para te dar uma ideia uma vez topei no elevador com o professor Francisco Braga que era o professor de composição o velho Braga já muito velhinho e disse hoje eu vi uma obra extremamente moderna mas interessante bem instrumentada interessante sabe o que que era? as variações sobre o tempo Paganini de Raikmaninov vocês teriam uma ideia do que era considerado extremamente moderno nessa época quer dizer eu percebi que ele tinha essa tendência então eu mesmo comecei a desenvolver uma espécie de didática da técnica dos 12 sons quer dizer da dodecafonia analisei com os alunos e depois os outros Edino Grig e Guerra Peixe a própria Eunice Catunda que estudava primeiro com Camargo Guanieri eles se interessaram também por esse tipo de no fundo enriquecimento da linguagem musical o Reuter nunca foi propriamente um dodecafonista como jamais o foram Claudio Santoro Guerra Peixe Eunice Catunda e qualquer um de seus discípulos muito embora eles tivessem a título de exercício composto obras dodecafônicas ou num caráter genericamente mais serialista mas nós não tivemos aqui um serial aqui no Brasil seja no Rio seja em São Paulo nesses polos culturais da época nós não tivemos escolas de compositores dodecafônicos então no primeiro cisma suscitado no Música Viva pelo Manifesto 44 que resultou no desligamento de um dos membros mais ecléticos e que houve uma renovação em função da introdução de alunos de Correuter deste sangue novo como Guerra Peixe por exemplo e logo em seguida Eunice Catunda Edilio Krieger etc então após esse primeiro cisma seguiu-se um outro de uma intensidade ainda maior por ocasião da elaboração do Manifesto 1946 que é chamado de declaração de princípios do grupo esse manifesto é um verdadeiro painel de ideias é um efetivo mural de intenções da modernidade musical brasileira e ele retrata com perfeição os engajamentos assumidos pelo grupo e pelas tendências que permeavam a malha cultural e social da época ele contém já no seu bojo contradições essenciais que vão provocar no grupo abalos consecutivos até uma ruptura definitiva quase todos os meus alunos se saíram do grupo e abandonaram minha linha estética que é de filosofia da arte eu sempre compreendi isso porque as raízes deste conflito foram puramente políticas naquele tempo Santoro que desde agosto de 47 estava fora do país ele vai participar do segundo congresso internacional de compositores e críticos musicais que foi realizado em Praga de 20 a 29 de maio de 1948 o contato direto com os músicos progressistas e as teses da música progressista vão levar Santoro a compartilhar fervorosamente os ideais do realismo socialista serão portanto justamente as resoluções e o apelo elaborados nesse congresso que vão conferir um substrato formal para a polarização das divergências ideológicas entre Kohreuter e Santoro e que deflagam por consequência no grupo o processo efetivo de rupturas internas assim se por um lado o movimento música viva estava em franco desenvolvimento na sua empresa de divulgação e formação musical tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo por um outro lado o grupo integrado pelos compositores que durante vários anos havia sido o carro-chefe do movimento ele rumava irreversivelmente a caminho da implosão nos anos 50 por exemplo o Clorreuter já dava muito pano para a manga usando uma expressão tanto chula Walter Lorenção regente no sentido de que ao propor o manifesto do decafônico o manifesto a favor dos estudos sistemáticos do decafonismo do atonalismo do politonalismo para que os jovens que estudavam harmonia se atualizassem ele acabou indiretamente gerando o manifesto antidodecafônico do grande Camargo Guarnieri que levantou bandeiras a favor do nacionalismo cultural brasileiro sempre com muita sinceridade com muita garra porque Camargo Guarnieri não era um homem de meias palavras e muitos artistas se envolveram artistas da literatura da poesia da escultura da pintura em torno daquela bandeira que Camargo Guarnieri levantava contra a universalização do dodecafonismo que lhe parecia um processo de decadência na arte da composição sem entrar no mérito de saber quem estava certo e quem estava errado que no fundo não é a questão mais importante porque a gente vai descobrir que não há nada de errado de certo nessa questão o importante foi a polêmica levantada e aí mais uma vez o papel galvanizador o papel catalisador para usar mais uma expressão da química e da eletrostática do Karl Reuter em primeiro lugar eu nunca me senti nacional de povo algum e nunca me senti estrangeiro em nenhum lugar do mundo acontece que eu me senti sempre como um ser humano e eu debati todas essas questões sempre sobre este ponto de vista que para mim era simplesmente o ser humano o artista ser humano estava em questão é a criação criação no sentido de uma contribuição a um desenvolvimento sociocultural que possa levar o mundo a superar as crises e os conflitos que perturbaram naquele tempo quase todas as nações eu considero o 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 todos os meus alunos. E da parte dele deve ter também os seus alunos. Eu fui aluno de Camargo Arnieri e na ocasião que eu estudei com Camargo Arnieri, havia a famosa mal-entendida, aquela carta nacionalista de 1905, de Camargo Arnieri, que era contra os princípios estéticos de Conroita. Almeida Prado, professor e compositor. E eu nunca achei que os princípios estéticos de Conroita fossem como uma coisa nociva. Ao contrário, ele trouxe a técnica da música serial de Schoenberg e Webern para o Brasil, fundou o movimento Música Viva, que foi muito importante nos anos 40, e criou essa inquietação estética que foi muito rica para a música brasileira. Acabei nunca tendo essa oportunidade de estudar com o Conroita. Gilberto Mendes, professor e compositor. Como também nunca tive oportunidade de estudar com Camargo Arnieri, que estava mais próximo em São Paulo, também não deu certo. Acabei não estudando com ninguém e virando um autodidata. Mas mesmo autodidata, a gente sofre as influências da época, das lutas estéticas. E, curiosamente, essas lutas estéticas sempre... Essas polêmicas, esses manifestos, sempre giravam em torno de coisas, de ideias que... mais ou menos provocadas pelo professor Kell Reuter. O próprio Camargo Arnieri, quando escreve uma carta aberta ao compositor brasileiro, em 1950, parece, no jornal Estadão, no fundo, aquele era um ataque ao Kell Reuter. A visão do professor Kell Reuter como um introdutor do decafonismo no país foi uma coisa tão séria que na Escola Nacional de Música, que ele dava aula... Olivier Toni, regente e compositor. Fizeram uma lista enorme pedindo a expulsão dele da escola. Aliás, uma lista, ao que parece, que o único que não assinou foi o Francisco Mignone. Todos os outros acharam que ele era daninho à juventude que estudava música. Em 1950, eu escrevi uma carta aberta aos músicos e críticos do Brasil, que foi uma explosão, sabe? Não é implosão, foi explosão. O mundo caiu em cima de mim aqui no Brasil, porque estava entrando aqui um produtor alemão, o Jorge Kohlreuter, ele introduziu um tipo de música que não me agradou, que vinha destruir toda a nossa concepção nacional. Era música do decafonista. Mas isso é uma coisa tremenda, né? Eu aguentei firme agora. O Camargo Gugliel era meu grande amigo quando voltei à França. E nós almoçamos e jantamos juntos o tempo todo e conversamos. Agora, o problema não é esse. O problema era, a meu ver, realmente político. era político porque a estética do realismo socialista não admitia a música nova, a música atonal ou turicafônica ou qualquer coisa. Número um. Número dois, talvez uma espécie de compositores que caçaram sucesso. Tem que escrever a sinfonia, tem que fazer isso, tem que fazer isso, aquilo. O importante é ter sucesso. Também perguntam. Você tinha sucesso? Não tinha sucesso? Eu nem respondo essa pergunta. Compreende que isso é um assunto humano, isso. Pessoal, eu sou o tal. Não é o tal. O problema é que nós temos uma só consciência. Uma só consciência. E nós temos essa consciência como um grande lago onde nós jogamos pedras. Um joga uma pedra maior, outro joga uma pedra menor. Mas todos nós, juntinhos, movemos o lago. As pessoas não se dão conta disso. Acho que eles têm que ser os tais. Então, naturalmente, isto é fonte de inúmeras falhas e mal entendidos e coisas assim. Eles não pensam que eles são apenas uma parte desse tecido enorme, tecido dinâmico enorme, que é o nosso mundo. E nós somos parte disso. Quer dizer, este mal entendido nunca foi pensado, não se discutia isso. E também não se discutia, porque, por exemplo, o Camargo, ele nunca aceitou realmente uma discussão depois. Quando, antes do falecimento do Camargo, quando a imprensa pergunta a ele, mas o que você tinha com o Correuto? Ele sempre respondia, isso foram questões de ordem estética. Foram mesmo. Foram questões estéticas, mas essas questões estéticas são só interessantes quando se discutem. Porque a discussão é sempre mais importante do que o resultado da discussão. A polêmica em Correuto não tem um fim em si mesma. Ela não se justifica por ela mesma. Na verdade, ela é um instrumento, na verdade, ela é usada para conduzir a discussão, para conduzir as ideias, para fazer com que as pessoas estejam cada vez mais interessadas em repensar as situações e as propostas. A polêmica em Correuto, então, é efetivamente um instrumento de trabalho. Eu acho também notável que o Correuto tenha sido, até na década de 50, vítima de acusações. José Miguel Wisnik. Por causa do, vamos dizer, do aspecto internacional das preocupações que ele tinha, e isso foi muitas vezes feito por seguidores ou epígonos de Mário de Andrade. No entanto, o próprio Correuto mostra que ele tinha uma relação rica com Mário de Andrade, uma relação compreensiva, inclusive o Correuto é que veio depois a se preocupar em compor música para o poema de Mário de Andrade, café, que era um grande projeto de música ou de poesia teatral, cantada, uma espécie de ópera coletiva e politizada no Brasil, que o Mário fez inicialmente para o Francisco Mignone realizar, mas quem acabou tomando esse projeto para si, quem acabou desejando realizar isso, foi o próprio Correuto. Contraditoriamente, mas isso mostrando o quanto a história passa por idas e vindas, e na verdade ela não se faz de oposições mecânicas, mas na verdade o movimento das diferenças vai produzindo essas situações, como o fato de Correuto vir a ser, de certo modo, um herdeiro, digamos assim, de um projeto de criação do Mário de Andrade, quando ao mesmo tempo ele chegou a ser visto como se fosse um opositor, o opositor mais acabado do projeto que Mário de Andrade tinha feito para a música brasileira. Nós não tivemos aqui, um seria, aqui no Brasil, seja no Rio, seja em São Paulo, nesses polos culturais da época, nós não tivemos escolas de compositores dodecafônicos, nós tivemos alunos compondo dodecafonicamente, exercitando assim a composição no sentido de ter um instrumental técnicas mais amplas para se aproximarem desejadamente da sua própria intenção expressiva. Nesse sentido, o Correuto só pode ser louvado e essa polêmica só pode ser lamentada. Eu acho que o próprio Camargo Arnieri, no fim da sua vida, já achava aquela carta superada, porque o próprio Camargo Arnieri estava compondo música serial, atual, no final da vida dele. Quando o Camargo fez 70 anos de idade, eu estive em Teresópolis, dirigindo o curso em Teresópolis, e eu o convidei para dar um concerto junto comigo, metade do programa ele e outro programa ele, ele aceitou isso, nós fizemos isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL